é só via para o canal que eu venho com vocês falando que é joia e sejam bem-vindos a mais um vídeo apresentinho no canal tá ligado mano tá ligado mano tá ligado mano achei que vai vir a gente vai fazer um rir do nome fazer uma live do canal então vamos aqui de boa né tá aqui uma hora da manhã olha aqui vai dar uma hora amanhã lá para um vídeo para cá para chamar ele sei lá de uma duas partidas que eu dormi então eu tô na sala aqui porque eu tô de férias tá ligado mano mas eu tô na casa de minha tia rapaziada aí que a gente é um pouco ruim tô com esse paguinho tá ligado mano vocês me viram aí ó não me expor aí rapaziada se eu ver se tá dando bunda eu vou postar um dia um dia assim um dia não dia assim não importa o vídeo cagado sei que eu vou postar vídeo morrendo aqui ó porque é difícil tá ligado gravar só para a praia nem 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 ver se você cai na partida aí ele caiu já matando boladão tá ligado vai ver letra lá outro votamos não tá ligado mano se tivesse eu vestianguei assim eu me ajudei um nenhum e aí 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 bom dia e aí tá ligado Mano tá ligado Mano então tá ligado Mano então é rapaziada tô aí vou ler no Fifari tá ligado para não sou mestre mas tá evoluindo tá ligado Mano também tô gastando um pouquinho de dinheiro aí no Free Fire não vou dizer quantias para vocês mas tô gastando um pouco mais de dinheiro aqui no Free Fire tá ligado tá mostrando minha coração de coisas de arma aí se quiser pousar e olhar assim o meta esse jeito nenhum Alex me pediu a respeito mestre tá ligado o mestre dos platina diamante peguei diamante Eu só quero ligar É, não foi muito mais Eu queria ligar Tá ligado, mano Tá ligado Vou botar uma sinta de moda também Croft pra vocês aqui também Meu croft aí Se eu queria tanto ver meu croft Mentira, nem comento no meu vídeo Vou mostrar meu croft pra vocês Meu croft Meu croft Tá ligado, mano Tá ligado, mano Meu croft aí, mano Mostra minha conta Como eu trouxe a live Eu aboço Então, todo dia De sábado Eu vou trazer uma live aqui no canal Não importa o que eu tenho que fazer Todo dia de sábado Eu vou trazer uma live aqui no canal Quando eu trazer É porque eu não tenho como Mas todo dia que eu puder Se quiser que eu traga um vídeo Dando dica pra vocês Eu vou fazer Quando tá pegando a roupa Do modo zumbi, ó Peguei aqui Já tô juntando mais pra pegar Deixa nos comentários Que eu dou uma dica pra vocês E boa Tá ligado, mano? Você pode comentar Se você não vê a live agora Sei que ninguém vai assistir agora Pode não Mas pode sim Pode comentar aí Que outro dia Eu vou ver os comentários Amanhã Eu não acordo Obrigado, mano Deixa aí que amanhã Eu vou ver os comentários Vou botar Vou botar com as minhas Frames e Frames aqui Frames e Frames E vai dar Frames e Frames Frames Noite novo Noite novo Que esse calça é rarona Véi Ixi Eu vou botar com as minhas Vamos ver os comentários Vamos ver aqui, né? Um novo Achei de Que isso Que tá Viu Se eu jogar Se eu não Não vou poder falar, né? Pra não bugar Na live inteira Minha chama Já é Eu faço aqui Tô em live Tô em live Isso eu vou falar Não posso responder, não Começando aqui mesmo Dá uma É a torre aqui Ó, vamos Ô, mano E você Tem que quebrar, né? Caralho Então, bora Vou mostrar aqui Vou direto Para não dar Um Frames e Frames Tá vendo? Para não dar Um Frames e Frames Tô vendo Que pensar logo Se não Os caras daqui a pouco Começam falar Mas vai dar Um Frames e Frames Não pode dar Um Frames e Frames Pode dar Um Frames e Frames Não pode dar Um Frames e Frames Não pode Um Frames e Frames Não pode Não pode, não pode Não pode, não pode Não pode dar ali no flame de flame Crédito, não Resaltar, exaltar, moçada Não pode dar no flame de frente Que o agudo Tá pronto Ó, coloca até a árvore, cadê? Só os boots que ainda tem Essa árvore, se apresenta, não ganho Ganhei sem diamante, pô Ganhei sem diamante nessa árvore, então não posso acramar demais, não Eu acho que tá muito alto pra vocês aí Não sei É, eu quero caso lá Minha sala é um lixo Minha sala é um j2 por aí Minha sala é um j2 por aí, mas que vocês estão me ouvindo Eu vou lá Minha sala é um bosta, bosta, bosta Salve Sá F jsem Zó frames e frames e quando dá uns vídeos, tem medo de live, vou parar, trazer um live e tentar trazer meia hora, se minha tia não for dormir, né, porque eu não quero mentir, então tem que respeitar a lei, né, vamos pular então, pula, pula, mano, se não quer pular, pula, pula, meu filho, pula, pula pra não dar um frames e frames, pula, meu filho, pula pra não dar um frames e frames, nós matar todo mundo, nós tá pulando muito e atrasando aí, galera, tô vendo que nós vai morrer, ou algo vai morrer, mentira, que é o AR, o AR Lagos, meu nick é AR Lagos, tem sim, vou deixar a minha ideia, vou ser bonzinho com você, quando eu crescer, que me adiciona agora, quando meu canal fica grande, vai ter eu, né, como amigo, então, adiciona eu aí, moçada, quando meu canal fica grande, eu jogo com vocês, eu tenho certeza, vou me adicionar, vou primeiro me adicionar, pula, 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 o cara, nem cai, é atrasador, ainda consegue morrer, O que foi que ele deitou? Fala que é sangue, cara. Fala que é sangue, olha esse moleque. Que menino é bruto. Que daí ela tá, ué? Ela tem cara aqui, eu tô ouvindo. Ih, Fala que é só, só tem aí, Fala que é só. O que? O que? Tem o que? Ele levou o machado de água? Eu acho que sim. Oxi. Tá, pô. Olha os caras. Levaram a Ribeira lá. Olha os caras tudo morrendo. Pode morrer, negada. Você não pode morrer assim. Sim, rapaziada. Você não pode. Pois não morra assim. Porque senão você mata o menino. Olha, eu vou lootear. Tá lindo. Cortou minha kill ainda. Pode chegar a nenhum safado lá e roubar minha kill. Outro lado aqui. Repara, outro lado. Eu vou ficar aqui, né? Será que eu me troco? Mas vamos subir o carro. Será que eu vou subir? Tá, tá. Pode ficar com duas caras aqui. Eu quero ver. E vai me ver aqui. Agora, filho, não. Vamos lá. E aí, filho? Não pode, não. Frames e frames, rapaziada. Não pode. Não pode. Não pode. Frames e frames. E os meus frames, e os meus frames. Não pode, rapaziada. Não pode. Mas o que eu tenho que dizer é uma coisa? Frames e frames. Vai dar frames e frames. Não vai dar frames e frames. Tá lagando um pouco, rapaziada. Eu tô gravando. Mas sei lá, que é um lixo. Ainda mais gravando a boca ali. Tá fazendo live, né? Nem gravando, né? Eita, espera mais um pouquinho aqui. Deixa eu acabar a live. Deixa a luz acerta, não? Quando eu for pra cama, eu dou. Eu apago, guardei. Eu tenho medinho. Tenho um medinho de... Caral, os caras ficam. Os caras ficam. Eu ouço, rapaziada. Eu ouço, eu tenho ouvidos. Eu não teria ouvidos. Se não ter, eu não pirasse, eu tenho ouvidos. Eu vou te escutar, mano. Eu vou te escutando, mano. Eu te escuto, mano. Eu não sou surdo. Eu tenho ouvidos, mano. Tu acha que eu sou burro? Ele desce esse morro pra tomar um dano. Caramba, mano. Eu sou burro. Então, eu tinha tirado, meu filho. Que atirado, não foi, mano? Agora eu cheguei a me enxergar, meu filho. Aí, velho, vai. Isso, caramba. Vem pra cá, cara de sal. Isso é o seu burro. Vamos ver aqui, né? É muito quente, não. Deu recurso pra trocar, não? Deu recurso pra trocar, meu coxinho. Matei. Hum, tá tirando, meu filho. Tá sem recurso, não, hein? Ah, agora fodeu, velho. Desce logo se morrou, não? Desce logo se morrou. Desce logo se morrou, não. Fique lá em cima, brincando, pô. Espiaia, mano. Você tá brincando? Eu perdi meu relito pra vocês. Seus varecabundo. Seus vragabundo. Coralice. Eu perdi um relito pra vocês, vô. Sou nenhum vagabundo. Seus vaga-rabundo. Deixa eu vir aqui. Seus vaga-rabundo. Eu perdi boiás, seus vaga-rabundo. É, mas você vai ser. Pera aí, que não apaga a luz, não. Quando for dormir, ó. Não, a luz dessa... Eu tô fazendo live rapidão. Já vou deitar, já. Não sei onde foi, só ouvi. Oxente. Seus vaga, eu não quero ver o bagulho. Não, eu não vou ver o bagulho, né. Olha que treino bolado, fi, oxe. Bora, fí, bora. Bora. Boa, todos os caras ficam oferecendo. Tão panelado no ano. Você pega pra esperar ele. Só pode. Hanqueado não usa essas habilidades, não. Mas clássico eu uso. Clássico não precisa de habilidade tão boa. Hanqueado, rapaz, não usa essas habilidades. Usa outras, mas clássico não é necessitado você usar essa boa. Use uma habilidade boa, porque senão você irá se lascar, meu filho. Você tem que, terei que usar habilidade boa, meu filho. Terei que usar uma habilidade boa. Eu uso Kelly Paloma Maxime. Essas habilidades. Colou que tem cara lá. C. Ai, meu filho. Vou buscar. Vem aqui, meu filho. Agora, os caras já estão aqui. É, vieram. Saiam de lancha. Olá, ladão, filho. Sai daí, ó, tarô. Sai tomando um cabão, filho. Já matou, não é possível. Já matou? Será? Será, meu filho? Será que o papai já matou nem, meu filho? É o facção, é feita. Só um otário que bota os nomes assim, é o facção. Fica imitando os outros. Fala disso. Bota meu nome real. Meu nome é... Agora, se quiser chamar eu, pra jogar, né? Mas aceita, filho. Os caras papando-me aqui, viu, mano? Eu não gosto de ver essas coisas. Tem até lança aqui. Faltou a bala, né? Vou prender o otário aqui. Vamos pegar aquele outro. Sai, vamos, mano. Tô ouvindo o tiro, mano. Os caras estão estretando lá em cima. Deixa eu ver. Ah, não tem ninguém. Eita, porra. Nós tá recercado aqui, os caras. Porra. É isso, ô, ô. Burro, vem cá, burro. Aí você me prendeu, não foi, seu viado? Seu burro, sai daí. Levanta aqui. Que isso é, mano? Esse cara vai quebrar o gelo. Nossa, essa grana pegou em mim. Ah, não. Caga. Isso é tudo lerdão. Não sei, cara. Ah, mulher. Não tem nada, não. Deixa eu ver quantas horas de live tem. Eu vou almoçar mais uma. E vou encerrar a live, tá bom, rapaz? Tem um motor ali, né? Não é só essa não. Só essa eu vou encerrar. Rapaz, eu não vou mais não, pessoal. Não sei se esse vídeo aqui bater. Não vou botar ainda mais não. Não sei se esse vídeo aqui tá batendo. Eu acho que eu fiz o desafio lá. Deixa eu ver aqui com vocês. Eu fiz o desafio com o que ela tá aqui, ó. Se eu... Eu tô falando que tem antes, né? Eu fiz o desafio com o que ela tá aqui, ó. Eu vou tá ganhando que eu sei que eu sou muito um azarato com esse bagulho. Eu vou tá ganhando ouro de novo, né? Sou azarato de novo. Ó, ó. Ó. Ouro e novo. Ah, pra não ver um bagulho desse, velho. Vê quantos foram? Vinte e nove. Tá abrindo aqui? Oitenta. Vinte e nove, eu falei? Quarenta e outro tem mais do que o diamante real, né? Tá abrindo aqui o ouro real, torna esses ouro real. Moedas insuficientes. Tá bugado alguma coisa. Bugou foi boa. Vocês têm os convidinhos hoje pra tênis aqui? Esse cara que tá no YouTube aí, rapazes, ó. Histórico, meu histórico. Ó daqui, só... Chegando que adessei que eu e mais um ponto. Oxe, nem sabia dessa ranqueada. E a ranqueada é essa que eu perdi nove pontos. Nem sabia dessa ranqueada. Oxe, não tô num bagulho nem ser. Eu stream, nem sou nenhum stream, né? Eita, caramba, o bagulho. E o cadê tá abaixo do normal, porque eu nunca mais joguei. Tava um dia só jogar e eu tô aqui passando a ver na casa de mentira. Tá mostrando aqui minha guilda também, né? Não é minha. É do meu parceiro aí, brocha. Deixa os caras da minha guilda aí, rapaziada. Boila aqui do... Que guilda é aqui, rapaziada. Dois da minha guilda aí. Essa menina aqui é pra dar respeito. Me joga demais. Papapapá, já vai mais que eu não vou admitir, né? Pelo menos que eu pego diamante, né? Nossa, porada. Que tu não joga, hein? Ninguém bosta de nada. Alguém comentou aqui. Deixa eu ver. Comentário zero. Eu vou tá vendo. Eu vou tá vendo. Eu vou tá vendo agora com vocês. Deixa eu não ficar fora aqui. Caralho. Deixa eu ficar travando essa boiça. Eu vou tá vendo. Eu vou tá vendo com vocês. Não, eu vou tá vendo. Não, eu vou tá vendo. Não, eu vou tá vendo. 24 inscritos. Vamos bater aí logo. 30 inscritos. Pra bater 30 inscritos. Aí eu vou tá trazendo um vídeo especial. Ao vivo aí, ó. Não colou ninguém ainda mais. Sinto muito, né? Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Vou tá pausando aqui. Não colou ninguém. Me atrasando. Não colou ninguém final, né? Ah, não. Vamos tá deixando nosso like aqui, né? Que nós é o meu, tá ligado? Então, foi isso. Deixa eu ver quantas visualizações. Tô com 619. Vamos bater logo aí. Mil visualizações. Vamos bater. Eu quero chegar a 100 inscritos. Esse. Esse mês ainda. Vamos tentar. E quer chegar a 50 inscritos. Esse mês ainda. Tentar. Nós é forte, rapaz. Vocês não me ajudam. Muitas pessoas assistem meus vídeos. Não é inscrito. Se inscreve. Deixa o like. E até a próxima live, rapaz. Tá bom? Vou jogar Minecraft aqui. Vou jogar Minecraft. Um minicraft. Ah, vocês perguntam que editor usa o direct. Só que o meu é hackeado aí na moça. Só que o formato eu só não perdi o hackeado. Mas qualquer dia você... É os vídeos que eu tento barulhos. Já, já. Gravar não dá certo. Vou mostrar uma pala de um vídeozinho rápido. Eu postei esse daqui no meu canal, mas não foi o daqui editado, não. Dando a pala pra vocês, ele é editado aqui. Dando a palinha pra vocês, ele é editado. Toma, rapaz. Esse aqui foi um treinamento que eu tava fazendo. Solo versus duo. Tá ligado? Não era ranqueada, mas era. Mas esse daqui é muito boot. Aí eu falei, vou gravar. Vou dar umas cagadas de capa. Tá de pistola. Toma. Tá ligado, mano? Nós tabarril de... Dia 18. Tendo, 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 tendo. Some. Cabeça. Esse cara nem viu a hora que morreu. Ele não me viu. Ele passou direto. Nem me viu. Aí eu puxei a minha Scar. E tome. Pum. Não morrisse de um jeito, eu morrer de outro de lança. O daí tava longeão. Tava desviando muito a Scar. Não sei como eu consegui explicar. O daí foi a última metade da lista. Daí era boot, vou confessar. Mentira, não era boot não. Ele tava correndo porque ele tava trocando com o cara. Eu cheguei bem na trocação. A palinha do vídeo foi essa aí. Então, fique com Deus. Eu tô desprezando. Eu não fui até errado aqui. Aí a pala da roupa que eu tava usando aí foi assim. Meu Deus. Enfim. Ah, mostra um negócio aqui, mas eu acho que eu apaguei. Que eu caí com o Charles. Ah, não. Aqui é o GG. Eu caí com o GG. O cara da GG. Pera, rapaz. É o GG da VHS. Leo Mandara. Que coisa. Mandara. Mandara. Falou, rapaziada. Fique com Deus. Tá, vamos aí fazer alguma coisa. Completar 30 minutos de live. Vamos entrar aqui no futebol. Prometeu vocês que eu vou fazer todo sábado 30 minutos de live. Então, vou fazer aqui minha horinha de live. Até tempo. Minha hora aqui. Com vocês aqui. Mas não cola ninguém. Não fica triste. Não cola ninguém. Não cola ninguém. Não cola ninguém. Sim, meu bebeiro. Fala no WhatsApp pra mostrar o negócio aqui. Mas se eu entrar, vai mostrar o número que não tinha salvo. Vai dar um trabalho na edição pra manchar tudo. Então, antes de ver se quieto. Ah, rapaziada. Lá no começo da live. Ah, não. Não foi aqui, não. Não sei. Parece que eu tava gravando. Falou que eu ganhei sem diamante. Isso foi sem um vídeo que eu tava tentando gravar. Não sei se foi essa live. Não sei se for. No próximo vídeo eu deixo. É que eu ganhei sem diamante naquela árvore. Meio sendo diamantinho naquela árvore. Tá ligado? Esperto aí. Daqui pra segunda-feira, domingo, sei lá. Vou postar um vídeo na segunda-feira. Vou gravar amanhã. Segunda-feira eu vou editar. Porque eu tenho uma preguiça de editar vídeo. Na moral mesmo, sei lá. Dá uma preguiça. Dá uma preguiça, moço. Boa, véi. Meu sonho de querer, ó. Pô, menino. Não sei, véi. Mentira, pai. Eu não adquiri. Pô, sou vagabundo. Eu não quero. Eu não quero gastar mais de Free Fire, não. Preguiça de ir na rua comprar. Mentira. Eu não tenho dinheiro mesmo. Eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro. Eu sou pobre, não tenho dinheiro. Mentira. Diz aí, tô deixando aí, tá ligado? Pra você não dar uma, tá pra mim? Deixa aí, velho, né? Porque eu sou pobre, véi. Eu sou pobre, tá ligado? Aí eu não... Não tenho dinheiro pra usar diamante. Se quiser, tá doando diamante pra mim, véi. Então, aí, eu... Doar, meu irmão. Pode doar, que eu vou tá aceitando. Viu? Pode doar, mano. Doar aí, véi. Fazer uma bondade. Viu, mano? Fazer uma bondade pra nós. Doar aí, pode doar. Doar aí, que eu vou tá aceitando. Eu sei muito que gente boa. Eu sei que não me conhece, mano. Me doa aí. Me doa aí, mano. Doa aí, tá ligado? Me doa aí. Um presente pra nós. Sou vagabundo. Sou vagabundo. O especial é de o quê? De bom bosta. Não vi nada de bom no especial. De Iana, hein? Essa pacote que eu tinha. Eu tinha uma outra conta. Eu não esqueci uma mina. Só que fui raquear e ia, não é isso mesmo. Caralho. O cara só vai estragar com... Com o bagulho do cara. O cara raquei a conta e nem joga. E aqui a minha conta, jogou dois dias só. E parou de jogar, rapaz. Eu fiquei com uma onda. Eu ia ter raquear a minha conta, jogou só dois dias. E parou de chocar, rapaz. Todo mundo nosso próprio, aí. E aí, mano... Ah, eu tenho um cara de Guilda. Eu tenho um amigo. Deixa eu ver se você conhece. Ele era da God. Ele saiu. Se você conhece, está saindo. Estou falando pra vocês aqui. Cadê? Esse boot. Ele me escorriu. Meu amigo. É mentira. Eu ia jogar bem pra caralho. Aqui, ó. Ele era da God. Vocês guardam e é fake. Ele era da God. Agora ele é classe. Eu não sei se é classe. Ah, vou estar mostrando aqui pra vocês. Não sei. Não, não. Pera aí, deixa eu só mostrar o negócio aqui. Engenho. Não sei se vocês assistem aí, Caio. Eu acho que é fácil. Caio. Caio. Gatisporte. Eu tenho um cara dessa Guilda aqui também, rapaz. Tem um cara dessa Guilda também, peraí. Amigos? Também não. Classe A. De... Aqui, ó. Não sei. Vamos ver se ele é mesmo. Ou é fake. Ah, é fake. Isso aqui, velho. Hum. Não, não sei. Isso aqui é. Os caras... Estou fazendo Guilda é fake. Não sei pra que, mano. Tod... Cadê ele, Gato? Ele, Gato? Não, não tem problema nessa temporada, não, filho? Ele, Gato. Ele, Gato. Ele, Gato. Eu fui bem para os caras não conseguirem ver, né? É o gato aí que comprou o melhor, né? O problema é o meu, Gato. Então, você comprou o quanto? O problema é o que? Isso aqui é pro cara. Eu acho que tá bugado. Peraí, pô. Não é o gato, não. Não é, senão... Isso aqui é um desaculado. É um desaculado. É um desaculado, né? é o gato em ele já tudo levar mais cara tu falando e não é um gato não pegou não é o gato que ainda lá o grande filho da puta eu não sei ver o celular não achou não só se ele não pegou o gato de temporada a verdade é um monte de fake não sei mais quem está no tubal os cara fez miserável Ah não, 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 tô Tira ação, o cara tá meio randido Eu vou te mostrar lá a guilda Vai passar, eu acho que já bateu Vou mostrar que é a guilda classe alta Vocês sabem se você vem aqui no torneio Vai ter aqui, você clica aqui, você vai ver as melhores livros Tem outra aqui, ó Olha, você olha agora, aqui tem mais Loss Hermanos, Loss Tá melhor que Loss Grandes, Loss Hermanos Aqui, ó Aqui você vai ver, ó Fios, ganks, 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 fósseis ST Oni, peraí Brássico, Beltec Cowell É o legio Mecenários Profan, fami, monstres As guildas, tá aí, ó Arcanjos Uh, a gente nem pode até aqui, Arcanjos Jô, clá, eu, cadê Você tá bloqueado, eu, oi Os caras saíram, fã Cadê a gente tirar seu comigo? Cadê, sim, ô, oi Onde você está no topo do do bar, fã Foi, véiado Cadê, sã, não tá muito fofo, não Ah, os caras já devem ter saído Eu vou encerrar a live por aqui Rapaziada, tá bom? Fique com Deus Se tem gostado desse vídeo ali Cara, meu irmão Vídeo não, né, de live 35 minutos de live, né? Próximo Próximo sábado aí eu vou trazer um live Pra fazer uma coisa com vocês Mesmo quando eu posto vídeo todo sábado Eu vou trazer um live pra vocês De meia hora, tá ligado? Vai ser, meia hora vai ser, tipo Se eu tiver ocupado, se eu tiver alguma coisa, pelo menos Se eu tiver liberado, eu boto Minha hora e cinco, quarenta, uma hora Depende que eu já tô com vocês Que é uma mocota, então Falou, falou e tchau, galera Fique com Deus